Bom dia, pessoal. Tudo bom? Já é fim do Argo. Estamos aqui no centro da moda, ao lado da Marinha, na região aqui do Pirambu. E é um dos maiores centros que tem de confecções aí, direto do fabricante, preços ótimos. E o que me levou a estar filmando isso aqui, geralmente eu não filmo, né? Roupa, meu canal é outra coisa, mas é o mix dessa moça aqui que é muito bonito. Não tem outro lugar. Eu vim aqui com a minha mãe anteontra, ela comprou umas coisas aqui. Olha aí, ó. Camisa feminina. Olha as estampas, ó. Fora do comum, ó. A faixa deles é quanto? R$35,00. Olha o tipo... Por que não dá pra vocês verem aí? A qualidade do produto, tá entendendo? Uma malha, um tecido mais pesado. Tem outro pra senhora ali que é mais leve, ó. Olha aí as estampas aí, ó. Auge, conceito. Rua General Sampaio. Todos os corredores são registrados por nome de ruas, né? No centro da cidade. Então é General Sampaio aqui. Olha aí que coisa linda, ó. Já vim comprar mais coisa aqui, ó. Vim anteontra já. Vou comprando de novo. Olha aí. Coisa linda aí, ó. Especificamente aquele lá que é uma casa em coqueiro lá. Lindo. É um produto diferenciado, sabe? Dela aqui. Vestidos longos, mais curto. É um tecido mais pesado, mais leve. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. E sou homem, viu, galera? Imagina uma mulher vendo isso aqui, né? Um homem. Até que prova o contrário. Tô ganhando nada com isso. Eu fiz porque a moça atende bem. E aí minha mãe comprou umas coisas. Uns presentes também. Tô filmando aqui. Fica a dica aí pra vocês que vêm pra cá. Já vem com a loja já certa aí. O atendimento da moça também é bacana. Ela, né? Dá uma ideia, uma dica. Fica aí. Rua General Sampaio. Gostaram aí? Visual? Eu vim conferir aí. Tchau. R$35,00. É fora do comum, rapaz. Você que vai revender também aí. Valeu.